Pra Alha, olha o perigo, pode pintar o primeiro gol do Bahia na temporada. Levantamento do Rômulo, goooool! No levantamento do Rômulo, que essa desfia, bota a bola lá dentro, vamos ver de novo. Vamos ver de novo, não sei se ele toca nela, não sei se ele toca nela. E mais, não sei nem a posição dele se era boa, de qualquer forma valeu. Valeu, acho que ele dá uma pequena desviada. Dá uma desvalada. É, agora, como todo centroavante, tocando ou não sai comemorando. Sai comemorando pra marcar como se fosse dele.